Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 33 Eu quero trazer uma breve palavra Eu creio que vai falar exatamente o que os irmãos estavam falando A mesma coisa, desde que a Marisleia abriu a reunião aqui E cada irmão deu sua saudação Diz assim, Mateus 6, 33 Os irmãos encontraram? Encontraram? Mateus 6, 33 Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Então, amados, desde a queda O ser humano está concentrado no que está faltando Ele está olhando os efeitos da queda Desde que Adão e Eva pecaram contra o Senhor Escolheram a independência O que nós vemos é o que, irmãos? As pessoas concentradas mais no visível E quem? O que é invisível não é tão real O real é o visível É essa mesa aqui, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro Isso é o real E o invisível? Ah, isso é fábula O invisível é uma coisa assim Secundária Na verdade é o contrário Deus é real O visível vai passar, é temporário Essa mesa daqui mil anos não existe mais Mas os anjos daqui mil anos eles continuam existindo Sem envelhecer, sem nada Porque o espiritual é eterno O material é temporário E desde a queda, porque a Eva escolheu viver por vice, não por fé Hoje a pessoa está muito obcecada Concentrada Distraída Eu diria Viciada Naquilo que ainda não aconteceu O dia ainda não veio Ou já orei, orei A dor na coluna ainda não saiu Aquele familiar ainda não se converteu Aquela empresa lá ainda não prosperou Então o inimigo tende a fazer com que o ser humano seja concentrado nos efeitos da queda Para gerar o que? Desânimo Orei, 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 orei Não aconteceu Deus não fez Deus não vai fazer Deus não vai fazer nunca Deus não está me ouvindo Deus não está me escutando Ah, não adianta não Deus me abandonou Deus me desamparou Ah, Deus nem existe Entende? Então, desde a queda, queridos A pessoa está concentrada na parte que está faltando Como é um mundo que jaz o maligno Por causa da obediência de Deus e Eva Vieram o que? Muitos, 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 muitos desafios Muitos gigantes O que nós vemos é As pessoas estão concentradas na parte de Deus Na parte de Deus Ô Deus, cadê o dinheiro? Ô Deus, e a saúde? Ô Deus, e agora? E esse problema aqui? Quer dizer, as pessoas estão concentradas em Resultados Resultados As pessoas estão concentradas na parte de Deus Mas aqui o Senhor está dizendo Buscai, pois, o reino de Deus E a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas Então, ao invés da pessoa compreender Que porque Adão e Eva Se fecharam para Deus E por isso houve os efeitos do afastamento Quando o homem se afasta A sua vida fica sete vezes pior E se ele se afasta mais A angústia aumenta A tribulação, a preocupação O desânimo, a tristeza O nervosismo Quanto mais longe de Deus Mais sofrimento e angústia Quanto mais nós nos achegamos a Deus Mais a luz do Senhor já chega a nós Há uma liberdade Onde Deus vai respeitar a distância Que nós escolhemos dele E quando começamos a escolher nos aproximar Então o homem desde a queda Ele está tão fechado para Deus O seu coração é duro como um diamante E ele não sabe Adão e Eva morreram espiritualmente Então ao invés da pessoa Se voltar para Deus E se concentrar na parte Que o Senhor diz Buscai, pois o reino de Deus Ou a justiça Não Ele se concentra nos resultados E nos efeitos da queda Mas eu não preciso voltar para Deus O que eu preciso é de dinheiro O que eu preciso é que essa dor Saia do meu corpo É claro que Deus quer resolver isso Mas Ele o fará através da fé E a fé não vai brotar Se o coração não for restaurado Portanto, a parte mais fundamental do cristão Sem dúvida Diz Romanos 12, 1, 2 Que o culto agradável a Deus O culto racional É renovar a nossa mente Pela palavra de Deus Esse é o sacrifício vivo Que Deus se agrada Você se assentar E meditar nessa palavra Dia após dia É como uma plantinha Que está sendo regada com um orvalho Ela vai sendo regada Aquela semente logo vai virar Uma árvore frutífera Porque todo mundo quer fruto E Deus dá a semente E diz Se você regar E você perseverar no processo Chegará ao fruto O problema é que somos imediatistas E queremos o fruto E desanimamos Porque pedimos o fruto E o fruto não apareceu Então o Senhor diz Você está se concentrando Na coisa errada Você está preocupado Com aquilo que não veio no visível Ao invés de se preparar Para que brote a fé no seu coração E eu possa fazer isso para você E eu respondo a tua oração Mas a fé precisa brotar No seu coração E isso só pode ser feito Se você se concentrar Que houve uma queda E o coração do ser humano Está incrédulo Soberbo Magoado Sem amor O coração está nessa condição A alma do homem Então ao invés de tratar A questão da alma As pessoas querem o que? Elas estão concentradas No que parece faltar É como se No deserto O povo Ao invés de crer Pô, tem uma nuvem de fogo aqui Puxa, Deus está comigo Olha aí, ó Não Ele se concentrava Que a água estava amarga Que não tinha carne Ele sempre estava se concentrando Naquilo que parecia Que Deus nos havia desamparado Que ainda não aconteceu Por exemplo Outro dia eu conversei Com uma irmãzinha muito querida Ela falou Pastor, por que eu oro, oro, oro E Deus não responde? Eu falei, não irmã Não é assim Você ora, ora E Deus está respondendo Brotando a fé no seu coração Não é porque não apareceu No visível Que Deus não te deu Quando eu oro, oro, oro E aquilo não apareceu No visível É porque aquilo vai aparecer No visível É isso que você tem que entender Você em todo o tempo Enquanto aquilo não apareceu No visível Você diz Eu preciso me preparar Para crer Que aquilo vai aparecer No visível Não desanimar Como os discípulos de Emmaus Lá em Lucas 24 Ah, eu esperava Mas já é o terceiro dia E eles estavam falando Isso para Jesus Ressurreto Então a tendência do ser humano É ver Aquilo que ainda não apareceu No visível Como negativa de Deus Deus não fez Deus nunca fará Deus não se importa Deus não me escuta Minha oração não funciona Deus está longe Deus está surdo Quando na verdade Se nós nos concentramos Naquilo que está Aparentemente faltando A fé não vai brotar A fé não vai brotar Se eu ficar olhando Aquilo que Deus ainda não deu Eu preciso entender A restauração do meu coração E aquilo que Jesus já deu Ele colocou dentro de mim O seu espírito Escreveu o meu nome No livro da vida E ele já me deu Promessas A sua presença Eu preciso compreender Aquilo que já começou A boa obra É fiel para completar Então o que nós vemos aqui Que os que andaram com Deus E foram sábios São exemplos para nós 1 Samuel capítulo 17 Então nós temos que aprender Com Porque tudo isso aqui Foi escrito não como história Mas para nosso ensinamento Que se fizermos Como eles fizeram Vai dar o mesmo resultado Veja aqueles que venceram Na Bíblia Qual era a sua linha De pensamento Postura Atitude Como eles agiam Porque eram pessoas Que agiam e reagiam Totalmente diferente Das pessoas normais Caídas Normais entre aspas Porque o normal É ser cheio de expedição Amém Amado? 1 Samuel 17 34 Encontrou na sua Bíblia? 1 Samuel 17 34 Então queridos O que que é? A pessoa vai na igreja E diz assim Ah eu vou fazer uma campanha De prosperidade Porque eu preciso de dinheiro Parece que está faltando O senhor é meu pastor Nada me faltará Por que está faltando Pastor? Não está faltando Virá logo Assim que você crer Que não está faltando Mas o problema É que o diabo Viu como está faltando? Viu como Deus não está te ouvindo? Olha lá Não aconteceu É aí que está Os olhos de Adão e Eva Desde a queda Naquilo que não apareceu No visível Para desmotivar Mas os homens sábios Eles vão o que? Meditar no que? No grande amor de Deus Olha só 1 Samuel 17 34 Veja lá Respondeu Davi a Saúl Teu servo apacentava As ovelhas de seu pai Quando veio um leão E um urso Tomou um cordeiro Do rebanho Eu saí após ele O feri O livrei O cordeiro Sua boca Levantando-se ele Contra mim Agarrei-o pela barba O feri O matei O teu servo Matou tanto o leão Como o urso E este circunciso Filisteu Será como um deles Porquanto afrontou O exército Deus vivos Disse mais Davi O senhor me livrou Das garras do leão Do urso Ele me livrará Das mãos Desse filisteu Então disse Saúl A Davi Vai que o senhor Seja contigo Você está vendo? Davi aqui Estava meditando Deus me livrou No passado O diabo Ele faz a pessoa Esquecer rapidamente O que Deus fez E coloca O que Deus Ainda aparentemente Não fez Pense no que Deus Ainda não fez Pense no que Deus Não deu Pense no que Deus Não fez É isso que o diabo É isso que o diabo quer Mas Davi Estava meditando O Deus que me livrou No passado Eu tenho fresquinho Na minha memória O Salmo 103 Diz assim Não te esqueças De nenhum dos seus benefícios Então A Lamentações Capítulo 3 Lamentações de Jeremias Capítulo 3 Diz assim 21 Eu quero trazer A memória Aquilo que vai me dar Esperança Então Davi Estava meditando Deus foi comigo No passado Eu tive dor de barriga Deus me curou Eu tive dor de cabeça Ele me curou Eu estava desangustiado Um dia Abri a Bíblia Deus me deu Trazer isso Tu fará com que Puxa Se Deus esteve comigo Deus vai me livrar Dessa vez também Mas o diabo faz Com que a pessoa Esqueça Uma amnésia espiritual De tudo Que Deus fez Em vez da pessoa Meditar No que Deus já fez O diabo quer Que medite Naquilo que parece Que Deus não fez Para desmotivar mesmo Você pode ver Que a pessoa Ela tem Uma capacidade rápida De esquecer O que Deus já fez O que Deus já deu O que Deus já respondeu E está sempre focado Ali no que aparentemente Está faltando E Davi fez O que o contrário Ele estava Meditando E se concentrando Que Deus Estava com ele No passado Que Deus nos Faça lembrar De quantas vezes Ele nos ouviu Atendeu Abençoou Curou Isso vai ser Como vitamina Para a nossa fé Como adubo Para a nossa semente Então Como é que Deus Vai fazer As demais coisas Ele vai te inspirar Ele vai criar Oportunidades Ele vai usar Pessoas Vai te dar Favor Diante de pessoas Ele mudará Corações Ele tem muitos Meios Para te abençoar E responder Mas a fé Não vem Da preocupação A fé Não vem De você ficar Olhando o que está Faltando A fé Vem de você Lembrar que Deus Está com você E renovar a sua mente Pela palavra Hoje Nessa lufa-lufa Da vida As pessoas Correm para lá E para cá Não tem tempo Para renovar a sua mente E isso é uma perda Muito grande Porque as pessoas Não repondo a sua fé Vitaminando a sua fé Renovando a sua fé Quando a luta vem Tudo que ela tem É preocupação Angústia Medo Dúvida Ansiedade É isso que as pessoas Tem para lutar Contra o gigante Armas de isopor Aí não adianta Porque Deus honra a fé E a fé brota Quando nós somos Inteligentes espirituais E compreendemos Como a fé brota Renovando a nossa mente Pela palavra E nos lembrando Daquilo que Deus já fez Certo Vamos ver aqui Amados Abre a sua Bíblia Por favor Livro de Números Gênesis Levítico Números É o quarto livro da Bíblia Números Capítulo 13 Gênesis Levítico Números É o quarto livro da Bíblia Números capítulo 13 Versículo 30 E 31 Nós vemos dois grupos De pessoas Aqueles que disseram Deus falou que vai dar Então ele vai dar E aqueles que disseram É Deus não deu Então nós sempre pensamos assim Já desanima Eu orei Deus não deu O outro Eu orei Deus vai dar Quer dizer Aí está a diferença Você mostra um copo pela metade Para o que isso aqui É um copo quase vazio Aí mostra para o outro É um copo quase cheio Quer dizer Você que vai fazer a conotação Uma coisa Um copo pela metade Para um é um copo quase vazio Um copo pela metade Para o outro É quase cheio Não é? Se está metade cheio O outro está pela metade vazio Nós precisamos compreender Amados A valorizar o fato De que Deus está conosco Que ele prometeu E jurou nos abençoar Ele prometeu e jurou Ele está empenhorado Ele está envolvido Ele não tem Como nos deixar jamais O problema é que As circunstâncias fregam Deus te desamparou Deus não te ouviu Está vendo? Está indo de uma hora Piora Olha aí Olha aí Olha no que não está dando certo Olha o que aparentemente Está piorando E aí a pessoa se concentra naquilo E diz É Deus não me ouviu Deus não me deu Deus não me dará Ora Não é porque Deus não deu Que nunca vai dar Não é porque não apareceu No visível Que Deus disse Não Quando os discípulos Estavam no meio do mar E que pareciam que eles estavam Quanto mais remavam Mais eles iam para trás Aquilo ali não quer dizer Que Deus não está com ele O vento contrário Não quer dizer que Deus te abandonou E não está com você O vento contrário É simplesmente um momento profético Quando o Senhor virar até você E mostrar a fidelidade dele Quando as coisas começarem a dar errado Espere benção Espere resposta Espere o que? A fidelidade de Deus A gente quando acontece uma coisa ruim Ele espera o pior Ele imagina o pior Isso é o efeito da queda Desde a queda O ser humano tem a tendência do que? Dá uma coisa aqui Ah é câncer Eu vou morrer Ih ó Ele já espera o pior Imagina o pior Sempre Mas nós vemos na palavra de Deus O contrário Amantes Aqueles que andaram com Deus Eles esperavam a fidelidade de Deus Quando não tinha nuvem nenhuma Eles esperavam a chupa Quando alguém morria Eles esperavam a ressurreição Quando não tinha água Eles esperavam água Quer dizer Aí está Eu espero o que Deus prometeu Eu espero o que Deus seja fiel Foi o que Abraão disse lá em Romanos 4 Que Abraão estava certíssimo De que aquele que prometeu Era fiel para cumprir O que as pessoas esperam? Vai piorar Nós temos certeza que vai piorar Eles pensam assim Olha lá Números 13 e 30 Vamos ver Então Caleb fez calar o povo Perante Moisés E disse Ei, subamos Possuamos a terra Porque certamente Veja a palavra Certamente prevalecemos E que ele falou E que ele Com certeza nós vamos vencer isso É importante compreender Que Deus confirma a fé Marcos 6, 20 Sabe o que é a fé? A fé não é apenas crer Crer é 50% Deus não fará O que ele prometeu Até que a fé Chegue ao ponto De crer e dizer A fé não crê Ela crê e diz Caleb disse E Josué Certamente prevaleceremos Jonas antes de ser cuspido Pelo peixe disse Ó Senhor de Ti Vem a salvação Jesus antes de lá Ser ressurreto Ele disse Pai eu te agradeço Porque o Senhor me ouviu O Lázaro sai pela fora Quer dizer Essa fé Ela não espera ver Para depois dizer Ó viu Não Ela conta a vitória Diante de um iminente fracasso Ela diz Olha Deus está comigo Quando parece que Deus não está Olha já deu certo Quando tem tudo Parece que pior Qual que é a tendência natural Do ser humano A coisa começa a piorar É piorou Esse é o natural Mas o sobrenatural É a coisa que começa a piorar Lá vem o milagre Porque Deus é fiel Quer dizer Aí está o milagre da fé Crer e confessar Não a circunstância Mas a palavra de Deus Que Deus nos faça Irmão tem gente Vinha falando da montanha Sabe a minha montanha Olha a minha montanha Tem 40 quilômetros Não O Senhor não disse para falar Da montanha Eles falem com a montanha Jesus falava com a febre E a febre obedecia O problema é que nós não falamos Com os nossos problemas Não profetizamos Na carga do problema Problema Deus vai te derrotar A gente fala Olha o problema Nós falamos do problema Não falamos com o problema Não profetizamos O vale dos ossos secos Nós caímos em cima Do vale dos ossos secos E diz Olha os ossos secos Olha os ossos secos E começa a chorar Não tem jeito O ossos secos Ele diz Profetiza sobre o vale dos ossos secos Quer dizer Não é preciso ter fé Para ver um vale dos ossos secos Olha o vale dos ossos secos Tira foto dos vales dos ossos secos Ai mas que vale dos ossos secos Está seco Está seco Está muito seco A fé é você ver os ossos secos E dizer Gente Deus fará um exército Aqui Aí está A fé Ela vê a palavra Ela pensa a palavra Ela fala a palavra E ela recusa-se A crer em qualquer coisa Que tenha poder e eficácia De contradizer a palavra A Bíblia diz Isaías 54,17 Toda ferramenta preparada Contra ti não prosperará Então o que a fé diz Tudo que vier contra mim Inevitavelmente Infalivelmente Fracassará Cairá E Josué 1,5 Diz que nenhum inimigo Ficará de pé Diz que você Nenhum inimigo Então o que O que a pessoa espera Infalivelmente Este mal perderá Não há eficácia Porque o Senhor diz Em 2 Coríntios 2,14 Que ele nos guiará Em triunfo sempre Então o que a pessoa espera Dessa vez Eu vou vencer Aí vem outra luta Dessa vez Eu vou vencer Mas Esse tipo de pensamento Não é um pensamento natural Ele é milagroso Ele vem te meditar Na palavra de Deus Ninguém pensa assim Porque é um gênio Ah, decidir Não Esse milagre Porque a Bíblia diz assim Que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus A minha parte é ouvir A palavra de Deus E a parte de Deus É por a fé Enquanto eu ouço A palavra de Deus A fé é a capacidade De pensar Dessa maneira que eu estou falando Ninguém pensa assim Sabe O ser humano Ele é muito previsível Você vê um loirinho Um baixo Um gordo Um magro Mas eles reagem igual Sob certas circunstâncias Quando a luta vem Fica pelos cantos Fazendo coitadinho Ter dó de si mesmo Reclamando Preocupado Escavado Borocochou Ser humano É só vir o problema Ele fica triste É só ser atacado Com raiva Com ódio Vingado Miserado E já fica maquinando É só ele ser tentado Ele ver se não tem ninguém vendo E escondidinho Ele cede Ser humano Ele é muito previsível Agora Quando a palavra de Deus Renova a nossa mente Nós começamos a pensar diferente Nós começamos a falar diferente Nós começamos a reagir diferente Veja como o Senhor Jesus reagia Veja como o Senhor Jesus reagia Quando faltava pão Ele pegava um pouquinho Que tinha e dizia Pai obrigado Porque isso aqui dá e sobra A gente tem a tendência De olhar Não para o provedor Mas para a provisão O grande problema nosso é esse Eu só creio no provedor Se eu tiver provisão Se eu tenho ceão no bolso Então Jeová é Jiré Mas eu não consigo crer Que Jeová é Jiré Se o ribeiro de querido secou Eu creio em Jeová Jiré Se o ribeiro tiver saindo água Mas quando o ribeiro secar Aí eu digo Ah Deus não está comigo Jeová Jiré não está comigo Mas Elias creu No provedor Enquanto no visível Não havia provisão A gente tem muita fé na provisão Se minha mesa está farta Então Deus está comigo Se o cheque está ali Mas a fé é você Não ter o dinheiro Se Jeová Jiré está comigo O dinheiro infalibilmente virá Aí está A hora que você precisa da fé O que se encontra no ser humano Preocupação, dúvida, medo, receio Murmuração, reclamação Quer dizer No momento que Deus quer agir Quem encontra lugar O Senhor diz Não dê lugar ao diabo Quem é que encontra lugar É só vir a luta Ele vai me honrar Ele vai profetizar Ele vai dizer que eu estou com ele Ele vai continuar me buscando É, Deus está me escutando mesmo A gente entra na hora Para a igreja A pessoa faz oração Dei dinheiro lá Olha como é que está A pessoa já desaba Ela já dá lugar ao desânimo A preocupação Quer dizer O ser humano Ele é muito frágil Ele desanima fácil Mas eu creio que Deus Está nos dando essa fé Amém? Essa é a vitória Que vence o mundo 1 João 5, 3 e 4 A nossa fé E que Deus encontre fé Porque sem fé É impossível Eu quero dar a Deus Vamos ver ali então Números 13, 30 Eu li Agora número 31 Olha o contraste Porém Essa palavra porém Mostra o que? Um outro espírito Aqui nós vemos Dois tipos de pessoas O mundo está resumido Em números 13, 30 E em números 13, 31 Ali está o dois tipos de pessoas O cara diz O Senhor está conosco Certamente venceremos O Senhor prometeu O Senhor entrará No 31 Porém Os homens Agora é plural Você vê que Sempre há uma maioria De 12 10 disseram Não, tem jeito Eles vão morrer E dois disseram Não, Deus está conosco Apedregem Ele, mata eles Os 10 queriam Apedrejar Os dois Estavam falando a verdade Então você está ali Buscando a Deus Tem 5, 6 familiares Não tem jeito Tem jeito Olha, está coisa feita Faminar a tua fé Porque tem um monte De vampiros espirituais E querem desanimar você E só Deus Para te animar Olha só Porém os homens Que com eles tinham subido Disseram Não podemos subir Contra aquele povo Porque é mais forte Do que nós Mas essa é a mentalidade Do diabo Essa dívida é impagável Essa doença é incurável Esse problema é maior que eu Amados Nada pode ser maior Porque se Deus está com você Ele é maior Sabe, a fé é conseguir ver Que Deus é maior A gente fica preocupado Porque Ah, eu não dou conta Eu não consigo Isso aqui não tem jeito Ah, isso não tem saída É dizer A incredulidade É quando você vê Deus Menor Do que o seu problema Agora o maior milagre É quando você consegue dizer Isso aqui é um problemão Mas Deus é maior E eu vou vencer Deus coloca o seu colírio Porque eu tenho pedido O Senhor me perdoa Porque as vezes eu vejo as coisas Do teu tamanho maior Que o Senhor me perdoa Como é que eu posso imaginar Porque eu falei outro dia Chega um rapaz pra você Diz, olha por mim Diz, olha por mim Diz, olha o que que é É que eu Cortei a perna aqui Que eu tive um problema Eu cortei a perna Não tenho essa perna Aqui pra baixo Eu não tenho a perna Olha por mim Teu Deus é maior Pode fazer nascer uma perna Pode, pode Só que quem é que Não, irmão Você perdeu a perna O mais que eu posso fazer É comprar uma prótese Pra você aí Comprar uma cadeira de roda Uma dessas Mas O problema é Nós conseguimos ver Um montão de coisas Que é maior que Deus Você quer ver uma pessoa preocupada Ela está dizendo Isso é maior que Deus Isso é maior que Deus Isso eu não tenho saída Eu estou na esrascada Eu estou perdido Não tem mais jeito Ih, acabou Ih Agora não tem mais jeito Ele está querendo Isso Me venceu Isso me derrotou Isso me derrubou Isso não tem jeito Essa é Uma macumba A pessoa está imacumbada A mente dela Está feita por demônios Isso aí é É uma pessoa É enfeitiçada Quando você crê Que você foi derrotado Isso é antibíblico E macumba Porque a Bíblia diz Você nunca será vencido Jamais poderá ser vencido Eu te guiaria em triunfo sempre Eu te prometo E te juro Que te guiaria vitória sempre Aí você pega e crê Não, não tem jeito Dessa vez Não tem mais Nesse momento Você creu no Satanás Nesse momento O diabo fez a sua cabeça Lá Fez a sua cabeça Fez a sua cabeça Ah, eu fui lá na macumba Ela fez a cabeça E o crente fez a cabeça Cabeça feita Que Deus guarde A nossa cabeça Porque o que tem de cristão Incrédulo nas igrejas Que na hora que você precisa de fé Lá está ele jururu Triste Fazendo de coitadinho De vida Todo mundo é feliz menos eu Todo mundo prospera menos eu Todo mundo tem menos eu Ah, eu luto, luto E Deus não me escuta Acorda Deus te escuta Você não escuta Ele Então, queridos Essa palavra É uma tarefa Incrível Renovar a nossa mente Para conseguir fixar a nossa mente No que Deus fala E não nas circunstâncias visíveis Segundo a Coríntios 5,7 Diz que nós não vivemos por vista Mas vivemos por fé É uma tentação Mas é um vício Olharmos para o gigante Medirmos o gigante E dizer Não tem jeito Perdi Dessa vez não deu Ah, eu vou chorar Eu vou me trancar no quarto escuro Vou bater a cabeça na parede Ah, não tem jeito Ah, meu Deus Minha vida está feia É um vício Nós cremos na mentira É um vício O Senhor diz lá em Lucas 18,8 Quando o Filho do Homem vier Porventura Achará fé na terra Esse é um dos versículos Mais tristes De todo o Novo Testamento Quando Jesus vier Achar alguém na igreja Que crê nele Ele está falando Porque você vê a igreja Estupetada Mas na hora que É, Jesus é bom A hora que vem a luta Lá está ele pelo canto Irmão, dá uma glória a Deus Não Deus esqueceu de mim Pastor Deus não me escuta Não tem mais jeito Lá pronto Se entregou Para a mentira Mas você não Amém, queridos? Então Deus moverá Céus e terra Juízes 5,20 Até as estrelas Felejarão Por aquele que continuar crendo As estrelas Fala dos anjos dos céus Amém? Diz que Até as estrelas Felejavam por Israel No meio da guerra Tudo conspira É uma conspiração É o Pai, o Filho e o Espírito Santo A oração e o jejum mundial De todos os cristãos E os anjos do Senhor Tudo trabalhando Para que você Infalivelmente vença Não tem como dar errado É impossível Deus perder para Satanás Porque no trono do céu Não está sentado O chifrudo Todo poder foi dado ao Senhor E quem está sentado No céu e reina Soberano sobre os céus A terra embaixo A terra é o que está sentado E o Cordeiro É o Senhor Mas nós vemos o que? Ah, o capeta no trono Capeta tomou conta Capeta A pessoa não consegue Criar no capeta Ele é fiel ao capeta Mas você que está aqui Amados Nós cremos no Senhor Diz Isaías 43,13 Operando Deus Quem impedirá? Deus não conhece oposição Deus não conhece impossível Não há algo que Deus Desculpa, tá Deus não conhece impossível Ele está acima do impossível Para Deus Todas as coisas são possíveis Em Lucas 1,37 Diz que Deus Para Deus não há impossível Deus não há impossível Naquilo que Ele já prometeu Se Ele prometeu Está aqui Infalivelmente Ele tem poder Para fazer acontecer Na sua vida Se Ele prometeu Que você vai ser próspero Saudável Cheio de Espírito Santo Ele tem como Mas como Ele vai fazer isso? Hebreus 3,6 Vamos ver? Quem crê que não há Não há ferramenta Preparada contra ti Então quando vier uma luta Se levantar uma cidade Contra você Não vai ter piripaque Não, você vai lembrar Desse versículo, amém? Hã? Isaías 54,17 Diz que toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará Então se você já sabe Que o final é Você vai ter vitória Você já sabe Jeremias 29,11 Diz que o Senhor Vai dar vitória Em final feliz Quando algo se levantar Contra você É um problema financeiro É um problema de saúde Pera, pera, pera Isso não pode me vencer Isso não tem como me vencer Não existe no arsenal do diabo A capacidade de vencer Então o cristão é assim Ele crê em Deus Mas cada nova luta É um piripaque Pressão alto Não dorme Vira para lá Para lá na cama E fica desesperado Quer dizer Irmão Vamos lembrar Toda ferramenta preparada Contra nós Não prosperará Não temos que ver Para crer A gente já conhece o final No final nós vencemos No final nós vencemos sempre Então no meio da luta Lembre-se do final Deus sempre me dará vitória Ele jurou Prometeu Ele jurou e prometeu Que ele me dará vitória Sempre O Salmo 3419 diz assim Muitas são as aflições do justo Mas o livro é de todas Então quando você estiver bem No meio de uma luta Pera aí Nenhuma ferramenta preparada Eu infalivelmente vou vencer Então eu vou louvar o Senhor Eu vou fazer o bem Eu vou renovar minha mente Eu vou me animar no Senhor Eu não preciso ver para crer Se eu sei que vou vencer Eu vou agir como quem vence Porque quando você age Como vencedor Ali onde tudo parece Que você é um derrotado É ali que você vence A pessoa que ela é vencedora Ela está diante De um iminente fracasso Tem um gigante Não tem jeito Está tudo dizendo Tudo contra Tudo contra Mas tudo contra E ela pega e diz Obrigado Senhor Porque eu venci Você veja A fé ela Ela recusa Se dar por vencido Ela não aceita Sabe Jesus Ele colocava a mão no cego Ele esperava assim Ah não deu dessa vez Ele não espera outra coisa Se não o que ele diz Tudo vai ter que se dobrar Tudo vai ter que obedecer Quando eu falar Isso vai ter que ser o que eu falei E eu não aceito a resposta Não aceito a resposta Você vai andar E não me levantando Ele dizia Ah dessa vez não deu Ah não andou Não ele sabia Que o Pai era com ele E que o que ele cresse E dissesse Seria amém Vamos chegar nessa fé Quem crê amados E nós vamos chegar nessa fé Porque como Deus se agrada da fé amados O cristão ele crê só no que ele vê Mas o Senhor ele crê no que eu falei E eu fico pensando na vergonha pra nós amados Josué e Caleb não tinham o Espírito Santo que nós temos Porque o Espírito no antigo testamento vinha sobre Jesus falou É bom que eu vá pro Pai Porque aí o Espírito virá pra dentro Nessa dispensação o Espírito entra dentro de nós E Josué e Caleb durante 40 anos creram sem desanimar Imagina você esperar algo 40 anos Deus não deu Não tem mais jeito Ele me esqueceu de mim Nunca vai acontecer E Josué e Caleb durante 40 anos Nada aconteceu Obrigado porque o Senhor já deu 40 anos Obrigado Não tem jeito Não Deus nos deu Não Deus sabe E eles não tinham o Espírito E o crente 4 dias 4 dias 40 anos 40 anos Confessando Que eram vencedores Sem nenhuma evidência no visível O cristiano precisa de uma evidência Deus Dá um sinal Um anjo faz A Bíblia cai aqui na página É um telefonema Uma luz brilha O Senhor deu um cachorro lata agora Lata Lati o ai É uma confirmação Não precisa A palavra já é o suficiente Aleluia Gente vivendo sinal Aí manda o profeta aqui Eis minha serva Ai meu Deus Se eu não falasse Eu ia me suicidar Meu Deus Uma vez Uma irmã Estava quase Pirando Quase no pós-pício Aí chegou uma serva E disse Minha serva Eis que sou contigo E ela caiu do joelho E chorava Soluçava Peraí Mas isso aí Tem Mateus 28 Salmo 23, 6 Mateus 28 Isaías 41, 10 Eu me lembro Que o pastor Kenneth Reagan Quando o sobrinho dele Nasceu deformado Com o rosto afundado Aí a irmã dele Ligou pra ele E falou Kenneth Olha pelo teu sobrinho Que nasceu com o rosto Deformado Afundado Ele falou assim Não Deus me mostra Que ele vai Daqui a pouquinho O rosto Ele vai voltar ao normal E vai inchar novamente Normal assim O rosto E ele vai ficar Totalmente perfeito Deus falou comigo É Deus falou Como é que ele falou Ele falou comigo Lá em Isaías Ah Se fosse um anjo Aí eu não acredito Se fosse uma profecia Uma bíblia Quer dizer Então o mais Valoroso É um anjo Uma visão Do que o que o senhor Já falou na bíblia Quando ele falou Não Deus falou comigo Lá em Isaías Ah E aí Uns minutos depois Que ela falou com ele O telefone Ele falou Vai lá E quando chegou lá No incubadeiro O rosto A criança Tinha voltado Normal Perfeitamente Porque ele creu Na palavra Mas tem gente Que a palavra Não basta Se a palavra Diz É Mas se um profeta Disser aí Eu creio Se um profeta É isso Minha Sou contigo Agora eu creio Mas peraí O senhor já falou Que é conosco Ele diz Hebreus 13 5 Nunca te deixarei Jamais te desampararei Que Deus nos ajude A crer na palavra Amém querido Estou finalizando Agora O último versículo Que eu falei Qual que era mesmo É Esqueci né Ah Não Não Esse aí Eu já falei É O versículo Eu acho que eu vou ler Aqui é Marcos 8 16 ao 21 E nós vamos orar Tá bom Então nada pode Contradizer ou impedir Não creia Que o diabo Toca essa bola toda Nada pode impedir A tua prosperidade Nada pode Contradizer O que Deus decidiu Quando Jesus ressuscitou Ele disse Você será abençoado Você será cheiro Espírito Santo e próspero Nada pode Contradizer isso Nem a inflação Nem o desemprego Nem o carinho Ah mas está uma crise Crise Porque eles são Filho do capeta Eu estou em Cristo E vou de Bom para excelente Então Queridos Queridos e amados Irmãos Nada pode Contradizer Nada pode Impedir Os planos de Deus São irrevogáveis Na vida daquele Que Crê Quando O anjo apareceu Para Maria lá em Lucas E deu a promessa Ela creu Ele disse Maria você é muito favorecida Depois ele diz Lá em Lucas 1.45 Bem-aventurado você Que creu nas palavras Porque assim acontecerão Na sua vida Só acontece Quando Deus fala E eu Me suro com fé E creio Aí Deus fala E eu Sou ouvido esquecido Deus fala No domingo Irmão Semana Semana de vitória Na segunda-feira O patrão vem Grita Ele Semana de vitória Vai ser horrível Já Ele esquece Primeiro não tinha Que se levanta Irmão Primeiro não do capeta Ele diz pronto É definitivo O não do capeta Não é definitivo O sim de Deus É definitivo Se você entender Que o não do capeta Sabe o faraó Diz Não vai sair não O faraó pensava Que estava mandando Tadinho Que estava mandando Era Moisés Uma frase Eu sou o grande faraó O que eu falar Vai ser Não vai ser faraó Vai ser o que Moisés Falar E o diabo Diz Não esse emprego Não é teu Você não vai prosperar Você não vai prosperar O que ele fala Ele falando Um cachorro Fazendo xixi É a mesma coisa Mas nada O que o diabo Fala Não conta Irmão O que conta É o que Deus fala É o que Deus fala E o que Deus fala É que você é próspero Saudável Cheio do Espírito Santo Medita nessas palavras Você ficará sábio Ei Acorda Pare de ouvir o não Do capeta O capeta fala Por circunstâncias Fala por sensações Por sonhos Mas Deus diz na palavra Irrevogável Eu jurei E prometi Você é bem-aventurado Você é mais que vencedor Eu te conduzirei Em triunfo sempre Que Deus nos ajude Nessa noite Vamos pegar aqui Marcos 8 E nós vamos orar O pastor Geraldo vai Passar a ceia E essa palavra Amados Seja Trabalhada no espírito No seu coração Você vai lembrar Quando o diabo Disser não Toda a ferramenta Preparada contra a menina Para esperar O que eu faço assim Não vai sarar Ah é diabo Deus disse que eu vou sarar E agora Quem que fala mais Ah essa conta Não vai ser paga É diabo Deus disse que quebrou Toda a dívida Na minha vida Que eu terei Tinha de sobra Para dar na obra Eu quero ver Quem fala mais alto Você vai escolher Qual a voz Você vai escutar A voz das circunstâncias Ou a voz da palavra Sempre vai estar Na uma esquina As circunstâncias Dizem assim Está quebrado e falido Deus diz assim Tudo que você puser A tua mão Para superará Agora você vai escolher Aquele que você ouvir Romano 6 Será o seu senhor Se você crer Que está quebrado Então quebrado está Perfeito conforme a sua fé Mas se você disser Bem no meio da quebra Quebra Vou prosperar E vai sobrar dinheiro Se você usar Crer Deus usará confirmar Porque Deus confirma a fé Mas o problema É que quando tudo está Quebrando a tendência Eles dizem É estou quebrado mesmo Estou quebrado Estou quebrado Estou quebrado Mas quebrado Que é a roda terceira Vamos lá Marcos capítulo 8,16 Eles escorriam entre si É que não temos pão Jesus percebendo Lhes perguntou Por que escorrei Sobre não tê-lhes pão Ainda não consideraste Nem compreendeste Tendes o coração endurecido Tendes olhos não verdes Tendes ouvidos não ouvis Não vos lembrais? E quando partiam Os cinco pães Para os cinco mil Quantos cestos Pedaços recolheste? Responderam ele Doze E quando partiam Os sete pães Para os quatro mil Quantos cestos Cheios recolheste? Responderam Sete Então Jesus lhe disse Não compreendeste ainda? Ei, você acha que eu vou ter Falta de pão agora? Você não lembra Que no passado eu levei do pão No outro mês eu levei do pão Agora estão com medo Porque ele está sem pão Se eu livrei no passado Eu vou livrar agora Acorda gente Eles disseram Ei, não tem pão Jesus falou Ei, vocês não lembram? Vocês não conseguem Raciocinar Quantas vezes eu prosperei em vocês? Quantas vezes eu dei pão? Quantas vezes eu paguei Aquela conta Que vocês não podiam pagar? Então concentre-se Que no que eu fiz Não no que está faltando Concentre-se Na minha fidelidade Concentre-se De que eu estou com você E eles disseram Já esqueceram Jesus multiplica Cinco mil pães Lá e eles É, não tem pão E aí Vocês não conseguem entender? Se eu fiz Eu farei Se eu prometi Eu não some Para que menta Porque Deus Tem poder Para prosperar Quem crê Deus tem poder Para curar Quem crê Você pensa que Deus Está em crise Assim Eu não posso Esperar Sabe que é a crise No Brasil, né? Deus não tem Esse problema, irmão Um dia você acorda E olha para o céu Assim O céu está cinza Assim Mas não tem nuvem O céu O que aconteceu? Está uma crise Aí a luz No céu A light Do céu Acabou Então acabou A tinta azul Agora está preta e branca O céu Deus não tem problema Irmãos Deus não tem problema Financeiro O céu é de ouro As ruas são de ouro De cristais Diamantes Veja então Para nós concluir Hebreus 3 Que eu tinha falado, né? Cristo, porém Como filhos Em sua casa A qual somos nós Se guardarmos Firmemente Até o fim A ousadia E a exultação Da esperança Amém, irmãos? Se tão simplesmente Continuarmos Confiando Aconteça O que acontecer Continue Crendo E confessando A palavra Alimentando Sua fé Alimentando Sua fé Confessando A palavra Alimentando Sua fé Alimentando Sua fé Confessando A palavra Alimentando Sua fé Alimentando Sua fé Confessando A palavra Ele diz Não tem como dar errado Se tão simplesmente Você permanecer Na fé Agora se você mudar Para a incredulidade Retroceder O Senhor não vai ter prazer Em você Quando você diz Não dá Mesmo que Deus Tenha poder Para você Não dá Porque seja feito Conforme a sua fé Porque na sua vida Deus só pode fazer O que você crê Lá em Mateus 9 Jesus pergunta Para os cegos Vocês creem Que eu posso fazer Vocês enxergarem? Eles disseram Nós cremos Então seja feito Conforme a sua fé Então Jesus podia curar O cego Podia Mas ele pergunta Você creem Que eu posso Fazer você enxergar? E Jesus pergunta Você creem Que eu posso Te prosperar? Você creem Que eu posso Te curar? Você crê? Ah Senhor Me ajuda a crer Porque ele não poderá Fazer Se eu estiver Preocupado A preocupação É dizer Eu pensava Que Deus ia me livrar Mas ele não livrou Não deu Não tem mais jeito Tadinho de mim Estou com dó de mim mesmo Que Deus nos livre Da incredulidade Amém amados? Que Deus nos livre Amados De crer na mentira De crer na doença De crer no fracasso De crer na falência De crer Que vamos para o inferno Quando Jesus já nos salvou Para o céu Já perdoou pelo seu sangue Todos os nossos pecados E já nos fez Prósperos e saudades Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E a Bíblia diz que eu sou mais Que vencedor Sempre Ei Sempre Não é de vez em quando Amém? Vamos orar então Obrigado